Leve ao lume 150 ml de água, 200 gramas de açúcar, 1 pau de canela e deixe ferver durante 5 minutos. Num liquidificador, coloque 5 gemas, 200 gramas de feijão branco cozido e 80 gramas de amêndoa moída. Triture até obter uma pasta. Retire o pau de canela da calda de açúcar e adicione em fio à mistura de ovos até obter um creme. Reserve. Leve este preparado ao lume e deixe engrossar. Estenda uma folha de massa retangular, corte ao meio e enrode delicadamente. Corte em rodelas e disponha no fundo de formas. Recheie com o preparado reservado até 2 terços do topo das formas. Leve ao forno pré-aquecido a 250 graus durante cerca de 5 minutos. Reduz a temperatura para os 200 graus e cozinhe por mais 15 minutos. Sirve a estes deliciosos pastéis polvilhados com canela e açúcar em pó. De acordo com algo겠어요 que você Felizginal, faz uma folha de massa tubular. Sobre-estes de alguns comscreve-se. É só que foiulative.